O Fado é triste A alma pura, a nostalgia, a mais dura, sabedoria, melancolia, fado é beleza, que se adia sobre a tristeza, ou paz, ou ânsia, ela é do contra, ou ironia, ou uma afronta, Ele é mistério, ele balança, entre o etéreo e a lembrança, se é português fala de dor, mas quem o fez vê-lo de amor? Se é português fala de dor, mas quem o fez vê-lo de amor? Se é português fala de dor, mas quem o fez vê-lo de amor?